Olá meus caros e diletos ouvintes, estamos iniciando no dia de hoje, inaugurando o programa Celebrai a Vida, programa esse que visa falar das coisas concernentes à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, celebrar a vida, a vida de Jesus, celebrar a vida, a nossa vida que vivemos, a vida, essa vida que Deus nos deu como um dom gratuito e esse programa então a versará sobre as coisas de Deus, não tão somente sobre, mas também acerca das coisas do cotidiano, do dia a dia, da vida de um cristão, tanto então para a sua vida espiritual, como para a sua vida física, e isso tudo à luz da palavra de Deus obviamente, então fique conosco, você que quer aprender do Senhor, esse é um bom programa, eu diria, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, também acerca de algumas curiosidades, coisas do cotidiano que é necessário nós saber para cuidar do nosso corpo, para saber vivermos na sociedade e coisas correlatas, também estaremos aqui abordando em alguns quadros. Então antes de começar, eu quero dizer que esse programa, como já disse de antemão, tem o intuito de instruir os cristãos a serem pessoas melhores, pessoas que andam de fato com Deus e também a serem cidadãos honestos e a cuidarem então do seu próprio corpo que é o tempo do Espírito Santo. Se vós destruíres o tempo, o próprio Deus destruirá, meu filho da palavra então, então nós temos também que cuidar do nosso corpo, dessa matéria, para que vivamos até o tempo permitido por Deus. E eu quero aqui dar mais ou menos a estrutura desse programa. O programa falar sobre notícias do mundo gospel, então teremos o quadro notícias, temos o quadro reflexão, onde faremos algumas meditações, reflexões concernente à Bíblia Sagrada, para qualquer tema que for colocado, a luz da palavra de Deus. Teremos aí o momento ou a sessão da saúde, teremos curiosidades da Bíblia Sagrada, teremos o momento da família para instituir os casais, e as famílias a estar no caminho do Senhor. Teremos ainda, por último e por fim, o conhecendo melhor a Bíblia. não necessariamente vai seguir esse script, essas regras, vai depender da ocasião e dos dias, e aí mais tarde estaremos, então, dizendo, esse é o programa inaugural, começa dessa forma, segue esse reto. Vamos, então, agora, o quadro notícias gospel. Que interessante, olha essa notícia, por a tirada do site gospel prime, são duas notícias, mas essa primeira é interessante. O policial recusa a usar arma em serviço, dizendo, abre aspas, Deus dará o livramento, fecha aspas. Um soldado da polícia militar, que atua em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, Espírito Santo, está sendo alvo de um processo administrativo interno, ao se recusar a usar armas de fogo em qualquer situação. Segundo ele, que disse expressamente, sua recusa, é contra a sua fé cristã. Deus rodará o livramento de situações extremas que o obriguem a tirar a vida ou agredir alguém. De acordo com o site da Gazeta do Povo, o caso virou um processo administrativo pelo fato de o soldado ter sido questionado em sindicância, caso estivesse em uma situação interna, ou interna que demandasse o uso de arma de fogo. Sua resposta foi indecisiva. Respondeu que não saberia dizer como iria reagir. Além de outras alegações causadoras de impedimento de empenho militar em atividades operacionais, contém um trecho da sindicância cuja reprodução foi publicada no Boletim Geral da PM nº 37, na última sexta-feira, dia 11 de junho, né? Ou 11 de agosto. Isso, 11 de agosto. O local de atuação do policial é na 5ª Companhia do 4º Batalhão da PM, que se localiza no bairro Aribiri, Vila Velha. O policiamento executado pelo batalhão compreende uma larga região da cidade que enfrenta tráfico de drogas e muita violência. Com a sindicância que foi aberta em maio, foi transformada um procedimento administrativo disciplinar de rito ordinário. Ação qual geral o afastamento policial de suas atividades, segundo o jornal DUR, começou com relatos de colegas sobre a recusa do policial em usar armas de fogo. Por meio de uma nota da Polícia Militar, foi garantido que no processo administrativo o policial terá direito de defesa, tendo resguardado a todos os ritos legais e a ética profissional. Mesmo assim, a atitude do policial gera controvérsias. O sargento Renato Martins Conceição, presidente da Associação dos Cabos e Soldados, discordou da ação do policial processando. Claro que a arma é o último recurso, mas tem hora que ela não defende só a própria vida, mas também do companheiro de trabalho e do cidadão. Não dá para consentir que o policial trabalhe no serviço operacional desarmado. Não dá para aceitar isso. Se ele for associado, ele vai ter assessoria. Mesmo para dizer o que ele quer é indefensável. O sargento Renato Conceição também disse que o uso da arma é previsto desde o momento em que o policial faz o concurso público. É a primeira vez que vejo isso. Só ouvi isso no passado. História de policiais que usavam a arma sem munição. Mas era a lenda urbana. A arma de fogo é necessária. Vamos descer um comentário acerca dessa notícia. Com certeza o soldado, o militar, o policial militar, ele está calcado nesse versículo bíblico que diz lá no Novo Testamento que a nossa guerra, está lá em Efésios 6.10, você pode analisar lá, que a nossa guerra não é contra o sangue, contra a carne. Mas sim contra as ossos principais, os 6.10, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra os principais, contra os protestados, contra os príncipes das trevas desse século. Contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, calcado nesse versículo, e também lá no Velho Testamento e no Novo, se você fala, não, matarás, matará, então será pecado, que o homicídio não entra no reino de Deus, ele está se eximindo, está, melhor dizendo, deixando de lado o uso da arma de fogo, ou está segundo ele, contra a vontade de Deus. É claro que Deus não quer que matamos alguém. No entanto, existem casos sui gênesis especiais onde é necessário. Por exemplo, o Levítico tem uma defesa, a própria lei nos garantiza e a Bíblia nos diz que tudo que ligar na terra será ligado no céu, que é para nós, o próprio Paulo fala, em Romanos, da nós, da honra aos que militam, aos governantes, Ah, mas como vamos dar honra a um governo espúrio, a um governo que espúrio no seguinte sentido, de não ser pertencente à comunidade cristã, de não ser um governo religioso, um governo que segue a Cristo. Mas Paulo fala, ó, Romanos 13, Submissão à autoridade, toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, que são as hierarquias superiores, ou as autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus, porque isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, darão sobre si mesmo a coordenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras, aqui falando até dos juízes. Querem tu, pois, não temer a potestade? Fazer o bem e terás louvor dela. Ou seja, no sentido aqui que ele fala, é que você não quer fazer o... receber ou ter medo da represária, de um policial, ou do agilizamento de uma sentença de um juiz. Então, faça o bem e terás louvor dela, se livrará dela. Isso é, por cumprindo a palavra de Deus, você já está automaticamente cumprindo a lei dos homens. Ela se segue dizendo, nesse sentido, porque ela é ministro de Deus para ter o bem, mas se fizer de mal, teme, pois não traz de balde a espada, em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então, aqui no versículo, diz que é permitido, inclusive, a espada. 13, 4. E aí, será que esse policial não leu esse versículo bíblico? Porque, ó, porque os magistrados não... Vão ler ele o 3. Porque os magistrados não são terror. O magistrado diz, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Isso pode estar falando para o povo que não trabalha no serviço do policiamento, ou não é um policial, não é um juiz, não é um magistrado, é para o povo, para a comunidade, né, cristã. Porque, isso ocorre, a polícia é o diabo, olha, a polícia incrimina, a polícia faz mal. É necessário que a polícia, porque dentro da polícia existe corrupção, como em qualquer outro lugar, né, tem que ser apurado, e aí vai haver, então, uma condenação, se de fato há policiais que não cumprem a lei, ou que não cumprem a farda, de fato. É o que Paulo está dizendo, né, para nós temer, porque é aquela coisa, não deve, quem não deve, não teme. Agora, quem teme, deve, ficar com medo, avanciado, né, então, muitos criticam, não, que a polícia é sem vergonha, que a polícia é isso, que é aquilo, e é doido, razão para o bandido, que para o policial. Isso não pode haver, porque a polícia, toda a estrutura, por exemplo, a que nós conhecemos hoje, ligamento talvez não era assim, na época de Alfaço Paulo, mas, um avanço, é que, se formou dessa maneira, o Poder Judiciário, Executivo, Judiciário, Legislativo e Executivo, Prefeito, Juízes, e, Prefeito, no sentido, representando o Executivo, o Legislativo, deputados, ou vereadores, e o Judiciário, o Juiz, de Polícia, enfim, nós temos que, observar, os mandamentos, as leis dos homens, sim, porque, é o que Deus quer, não podemos inverter a ordem, então, o que o Paulo diz, porque, aí, ele segue no 4, faz o bem, e terás louvor dela, louvor de quem? Louvor dessa potestade, louvor dessa autoridade, louvor do Jesus, o Jesus vai dizer, ó, aquele lá, um fulaninho bom, um bom cidadão, tá vendo, ele saiu das drogas, ele, estava nas drogas, mas saiu, ou ele não sai nas drogas, ou ele não está, numa companhia, ele não incomoda, ele vive, como um cidadão de bem, assim, a polícia, vai lhe dizer, então, você não tem que ter, aí o Paulo diz, 4, porque ela é ministra de Deus, para o teu bem, ela é ministra de Deus, para o teu bem, claro, porque ela guarda, se ela não existisse, ela não, não ditaria, direitos, você não teria direitos, você, os seus direitos, seriam torridos, falando do magistrado, e da polícia, você não teria a guarda, você não teria a proteção, poderia vir um assaltante te matar, então, você vai ser contra, não, porque ela é, é o teu benefício também, e se você sair fora dos eixos, é para te enquadrar, é para te prender, porque temos os direitos, mas temos os deveres, então, o que o Paulo está dizendo, porque ela é ministra, potestada, autoridade de Deus, para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão, que é devalve, a espada, porque é ministro de Deus, e vingador, para castigar o que faz o mal, então, se o próprio Deus, é o Paulo está dizendo, se o próprio Deus castiga, aquele que faz o mal, por que não, autoridade, conferida, legitimada, conferida, no sentido de legitimada, com a, com a, com a, com a, melhor dizendo, com a, com a, com a lei, a lei garante isso, permite isso, é legal isso, legal, não é legal, de bacana, é legal, de legalidade, de leis, então, se a lei confere, o castigo, se a lei confere, a sanção, a pena, e o próprio Deus, dá a pena, para aquele, que se revolta, contra ele, e por que, que seria pecado, então, aqui que está dizendo, porque ministro de Deus, é vingador, para castigar, o que fez mal, então, não pode castigar o mal, coitado, do soldado, não entendeu essa verdade, né, ele não entendeu, essa verdade, é claro, que se procura, como bem, salientou, ali o, sargento Conceição, é claro, que se procura, não usar arma, se procura, a prevenção, se procura, a cautela, a mediação, né, a solução, o conflito, de outra, de uma maneira, mais simples, né, através do diálogo, da conversa, e não, o uso da arma, o uso da arma, é nos últimos casos, né, nos casos mais extremos, quando não há, realmente, a solução, isso é permitir, desde que o próprio Deus, como analisar, ele caiu a rabo, desde Gênesis, Apocalipse, fazia isso, o povo pecava, castigava, cativeiro, seu próprio povo, Israel, o das outras nações, vinha, atacava Israel, eram mortos, se Israel tivesse a obediência, Deus dava-lhe poder, para repreender os seus inimigos, e se Israel, caísse do pecado, era castigado, mortos, violentados, e no Novo Testamento, não tem isso? Ah, mas Jesus padeceu lá, como um santo, foi condenado pelos homens, não revidou nada, era por fome de palavra, ah, mas a igreja, também, não matou, não fez nada, podia matar, mas era por fome de palavra, que a lei, quem dá lei, é o amor, mas se não fosse assim, a palavra de Deus, não deixaria clara, ou claro, que para todos aqueles, que fazem o mal, tudo que o homem semeia, ele vai colher, né, a palavra de Deus, não deixaria clara, que Deus viria, com furor, e fúria, sobre o rebelde, sobre aquele, que não está fazendo, a vontade, de Deus, porque, se ele transgrede, a lei dos homens, quanto mais, a lei de Deus, por isso que Jesus disse, se a vossa justiça, não exceder a dos fariseus, de maneira alguma, entraria no reino dos céus, porque os fariseus, eram realmente, que procuravam, aparentar, ser, honestos, suas provas, ou com o sistema, religioso, seu sistema religioso, os fariseus, Jesus disse, na essência superior, tem que cumprir, o que? Além da lei dos homens, além da tradição, da religião, ainda mais, né, por quê? Se nós já estamos cumprindo, a lei de Deus, automaticamente, estamos cumprindo, a lei dos homens, se nós cumprimos, a lei dos homens, ainda não cumprimos, a lei de Deus, isso é uma diferença, porque, é mais, mas não, não vou, não vou usar, não se usa, mas, há extremos casos, que é necessário usar, ah, mas Jesus repreendeu o pau, porque usou a espada, Pedro, porque usou a espada, para matar, tentar matar o soldado mau, é verdade, mas ali, era outro caso, como já disse, era o cumprimento, de uma profecia, dos profetas, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, profetizar, acerca do, filho do homem, acerca de Jesus, deveria pagar o preço, como um cordeiro manso, não é, cordeiro esse, que tira o pecado do mundo, é outro contexto, que Paulo, então aqui está dizendo, porque é necessário, que eles, não sei se assim, que eles, esteja a esse sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, né, porque se a pessoa é ignorante, ela não pode ser castigada, ela tem que ter o conhecimento, e, por conseguinte, é, se não tiver essa consciência, aprender, pelo castigo, vamos dizer assim, mais ou menos, né, ou pelo menos, pela, rigidez, na abordagem, na fala, porque essa razão também, pega, pagar esses tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo, que daí dá, e a cada um que devesse, a quem tributa, tributa, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, aqui pronto, fechou, temos que dar tributo, temos que pagar nosso tributo, temos que, que dar imposto, temos que dar imposto, temos que temer as autoridades, que por Deus imposta, temos que temer, temos que honrar, as autoridades, né, temos que honrar, muitos confundem, honrar a pessoa, não é honrar a pessoa, é honrar a autoridade, pelo qual a pessoa representa, é diferente, e temos aí, uma vez, até tive uma discussão, com o pessoal da Testemunha de Jeová, que não entende isso, que pede isenção, das forças armadas, da justiça militar, exatamente, do alistamento militar, porque, segundo eles, não, posso ser chamado, para uma guerra, porque lá, vou ter que usar a arma, vou ter que usar a arma de fogo, vou matar alguém, é pecado matar alguém, a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso, eu mate mesmo, aí parece, um contrassenso, contraditório, paradoxo, Paulo fala, que é para a gente temer, Jesus falou diferente, falou que nós temos que amar o próximo, como é que é isso, não estou entendendo nada, aí deixa eu só concluir, a questão daqueles que falavam comigo, e discutir, acerca disso, da Testemunha de Jeová, aí ele perguntou, é, mas, como, você vai fazer o alistamento militar, se você for, pode ser chamado, no Brasil, até 45, 46 anos, ainda posso ser chamado, né, dos 18 aos 45 anos, agora, por excesso de contingente, é, nem, nem prestar serviço, presta, né, fica na, na lista de espera, mas, se ocorrer alguma guerra, poderemos ser chamados, ah, mas, eles, ainda tendo, pela lei, o direito, a religião, um respaldo, né, disso, consegue, ah, isenção, ou, eximição, melhor dizendo, eles, conseguem, ah, no meio da justiça, claro, confirmando que, por profissão religiosa, segundo a convicção religiosa deles, ah, está, isento, livres, de cumprir, ou de, fazer o alistamento, inserir no alistamento, ok, aí, ele me falou, é, ah, isso foi falado comigo, na época, em 2005, e que me converti, mas, eu já li um pouco, nessa época, a palavra de Deus, sobre a questão do referendo, né, referendo que houve, sobre o desarmamento, e eles eram a favor do desarmamento, e, no fundo, deu não, né, então, a população pode ter arma, seguindo, os requisitos da lei, né, que tem que ter a, muitos falaram, ah, vão tirar, ah, ah, as armas da população, porque tirando as armas da população, não tem mais conflito, não tem mais guerra, ninguém mata mais ninguém, mas a lei, não permite, qualquer cidadão, ter uma arma, tem que passar por, o processo disso, o processo daquilo, até a tarde, eu estudei com um policial, e, e ele me contava, os procedimentos, tem que fazer, tem que fazer o curso de balística, tem que fazer o curso disso, mas aquilo, para ter aprovação, né, para ter a arma, e ainda tem que dizer, o porquê que você vai ter arma, não, porque eu estou, eu estou sendo ameaçado, ou porque eu sou um grande pesar, tem risco de algum ladrão me assaltar, coisas desse tipo, tem que tudo ser comprovado, para ter essa arma, essa arma não vem de qualquer maneira, claro que, muitos estão aí na, ilegalidade, mas o porte, de arma, não ilegal, é crime, tem que estar legalizado, tem que seguir os ritos, da lei, não é uma coisa assim não, ah, vamos, liberar as armas, todo mundo pode ter arma, não é bem assim, como nos Estados Unidos, Estados Unidos, qualquer um pode chegar lá, e comprar uma arma, em qualquer arma, a mais perigosa, a mais potente, a um 38zinho, por isso que lá, aqueles loucos, aqueles insanos, e entram entre, em universidades, em escola, e saem tirando, transcontelados, no Brasil, que não é liberado, tem que passar por essa, por esse processo, já tem crimes, em barbaridade, imagina, se fosse, liberado totalmente, sem, negócio do processo, sem, legalizar, mas, o referendo, falava, acerca, então, do desarmamento, da população, não poderia, mais ninguém, ter a população, aí, o que o Espírito, falava, então, a população, vai se desarmar, os bandidos, podem ter as armas, podemos, como se defender, aí, é errado mesmo, porque, o cidadão de bem, pode ter arma, mas tem que passar pela lei, ok, agora, tirar esse direito, dele ter a posse de arma, vai acabar com a criminalidade, não, se nós tivéssemos, policiamento, né, bastante efetivo, da polícia, para combater o crime organizado, e acabar com, com, com as armas, todas, não tem mais como, a ver o, o ladrão, o bandido, ter armas, assim, vamos dizer assim, não, a sociedade, não tem bandido, não usa arma, então, pode, desarmar, é diferente, do contexto, dos Estados Unidos, aí, a coisa exagera, aqui e lá, aí, o cara, diz, tem um estímulo, vai dizer, é, mas, se você é rápido, que vai matar, eu sou a favor, do desarmamento, mas, ele não pensou nessa questão, do bandido, que pode, ter arma, chegar perto, de colocar uma arma, na tua cabeça, roubar aquele, que tu tens, mas, a Bíblia, então, diz, que deveis, dar tributo, atributo, imposto, imposto, temor, é temor, honra, honra, aí, quando eu falei, não é a pessoa, que nós temos que dar uma honra, é a autoridade, se não é aquela pessoa, por exemplo, o, 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 o prefeito é corrupto, mas, nós temos que obedecer a autoridade, do prefeito, não a pessoa, do prefeito, porque, se fosse para respeitar, a pessoa do prefeito, nem poderia, colocar, a pessoa, quando eu digo, o indivíduo, sem, o revestimento, sem, essa autoridade, a parte, autoridade, tem o poder, então, a autoridade, o nome, prefeito, autoridade, prefeito, tem que ser respeitada, agora, a pessoa, está revestida, dessa autoridade, se ela está sendo corrupta, tem que ter, um processo, porque, se fosse respeitar, essa pessoa, prefeito, também, não, não, o prefeito, é, 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 , é, não, não pode haver, processo contra ele, não, ele é intocável, né, está lá, ele é prefeito, agora, ninguém mexe nele, não pode haver, processo, mesmo que ele esteja errado, não é assim, então, o que Paulo está dizendo, é para respeitar, as, as autoridades, daqueles que, responde, como, tal autoridade, e, nesse sentido, não é a própria pessoa, porque a autoridade, ela tem direitos e deveres, ela não é uma autoridade, ditadora, ou, pelo menos, não deve ser ditadora, ou anárquica, ela também tem, seus, deveres, então, o policial, tem o seu dever, de proteger, o cidadão, o cidadão, tem o direito, da proteção, quando, esses cidadãos, de alguma forma, tem o seu direito, tolhido por bandidos, há intervenção, a polícia, e se, não houver, a solução do conflito, do problema, né, necessário usar a arma, que Paulo está falando aqui, quatro, pois não traz, de balde a espada, mas se fizesse mal, teme, pois não traz, porque se você fez o mal, tem que temer, sabe por que você tem que temer, porque agora vai vir a consequência, você que é bandido, você que, posta a palavra de Deus, então, nesse sentido, dá a legalidade, para o policial, usar, a arma, só usar ela, claro, tá, pelo menos, com ela no bolso, mas usar, de fato, só, em casos extremos, mas, então, é legal, não é pecado, ah, mas se ele matar, ele perdoa, porque é a legalidade, é a questão, da legítima defesa, o certo, não é matar, mas, no sentido, e no contexto, que ele estiver, inserido, com marginais, que não quer saber de Deus, que não quer se converter a Deus, mata, claro, tem outras maneiras, para resolver esses problemas, como, tinha, um pastor, que era, conhecido no Rio de Janeiro, como, intermediador, como, mediador, solucionador, deles, a Bíblia fala, que a cara, que o indivíduo, que está no mundo do crime, está propenso ao ataque do maligno, de satanás, mas, não é por conta disso, que ele vai então, ser livre da prisão, porque, foi ele que foi atrás, daquele mau caminho, por se assim, ninguém ia para o inferno, porque a satanás, está levando todo mundo, para o inferno, não é, eu diria que é tudo de fé, já me alanguei demais, aqui, fazendo a, comentário aqui, dessa notícia, então, no meu modo de ver, pela Bíblia Sagrada, policial, está, não entendeu o evangelho ainda, está no sistema, está no sistema religioso, está no salgadismo, está muito salgadão, é tempero de macho, tem a questão do, de ser insípido, e nós sermos sal da terra, porque a terra está insípida, sim, precisa do tempero, mas sal de macho, faz mal também, inclusive, dá infarto, porque, aumenta a pressão arterial, nessa linguagem, nessa linguagem figurada, nós podemos então entender, que tudo que é demais, é veneno, e assim, também, porque é uma profissão, se ele não queria ser policial, por que ele foi escolher ser policial, se ele não queria usar o uso da arma, fazer o uso da arma, por que ele foi ser policial então, sabendo que a profissão exige isso, o trabalho deles é isso, tem que usar, e tem a legalidade, o porto de armas, se tem a legalidade, Deus sabe, é importante, aí, você fala, porque Jesus, foi lá, não permitiu, que o Pedro, cortou a cabeça do, ele ia degolar, a cabeça do soldado mal, que nem é só cortar, a orelha dele, porque ele quis que o impediu, e me explique, que o Jesus pegando o chicote, e dando a chicotada nos tempos, porque estava fazendo a casa dele de comércio, então, fazer a auto tutela, a proteção, do que é seu, é errado, do seu patrimônio, da, ou melhor dizendo aí, com, dando, essa legitimidade, com que deu para a polícia, para defender o patrimônio, dos cidadãos de bem, então, não é certo, você ter essa proteção, se o próprio Jesus, impediu, que os bandidos, os cambistas, entrassem dentro do seu templo, dando chicotada mesmo, ah, mas o chicote é diferente de uma espada, o chicote é diferente de uma arma, está do mesmo, está do mesmo, repreensão, eu tinha certeza, se eles não escapassem, que Jesus poderia até usar outra, outra, outra arma, ou outra coisa, ou até mesmo recorrer, à justiça, daquele tempo, então, tal, meus caros, policial, leia lá, Romanos 3, 13, 1, 7, testemunha de Jeová, vamos lá, leia aos Romanos, 13, 1, 7, submissão, autoridade, autoridade, protestada, é a mesma coisa, esse nome, vai lá, submissão, autoridade, depois venha discutir, depois venha discutir, vamos seguir, uma nova notícia, vontade de Deus, declara creche, sobre morte de bebê, sobre morte de bebê, Emanuele, Calheiros, Marcelo, de 4 meses, passou mal, morreu no primeiro dia de aula, na última terça-feira, a escola infantil, terça-feira, agora foi dia 8, foi em agosto, é, foi em agosto, a escola infantil, casinha do saber, de Campinas, divulgou uma nota de ruído, ocorrida a vontade de Deus, um atestado de óbito, emitido pelo ML, ou, ou, legista, informa que o bebê, faleceu por, bronco, aspiração, maciça, por alimento, na creche, a polícia, civil, aguarda, envio do lado, do laudo, né, pela casa de saúde, para terminar, se abre inquérito, sobre, o caso, conforme, investigação, da EPTV, afiliada, da TV Globo, o Ministério Público, enviou, enviou, é, um ofício, a prefeitura, para questionar, sobre o funcionamento, da unidade, que atualmente, encontra-se irregular, a primeira pergunta, que se faz, por que Deus, por que esse anjinho, por que com essa escola, por que com nossa equipe, certamente, pela vontade de Deus, apresentou a defesa, da escola, então, aí, a, conselheira, aquela responsável, pela escola, em comunicado oficial, a entidade, alega, que não se manifesta, anteriormente, por respeito ao pai, a mãe, as familiares, a sua equipe, todos atingidos, por essa tragédia, que vitimou, e causou a passagem, prematura, da pequena Emanuela, não havendo palavras, que posso comportar, a dor imensurável, com a qual compartilhamos, senão, pela fé em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que certamente, confrontará a todos, e dará o merecimento, descansa a sua alma, e ao seu Espírito, ao lado do Pai Eterno, e declara o texto, enviado pela advogada, e afinalado pela equipe, casinha do saber, vontade de Deus, vontade de Deus, vamos lá, vontade de Deus, a falta de cuidado, de vigilância, o preparo, das professoras, das pedagogas, das responsáveis, das crianças, é a vontade de Deus, interessante, o cuidado prévio, para checar, para perguntar para os pais, a própria criança, a criança tem algum problema, a criança tem problema de refluxo, o que a criança pode comer, ou deixar de comer, a minha prevenção, não, é vontade de Deus, é vontade de Deus, ou vontade dos homens, ou imprudência dos homens, ou imperícia dos homens, tudo é vontade de Deus, é vontade de Deus, mas é vontade do homem também, burrice do homem também, porque Deus dá o livre-arbítrio, as coisas acontecem, por conta do livre-arbítrio, tanto para mal, como para bem, e a consequência, sempre tem, uma antecedência, não vem a casa dizer, não, porque é do acaso, a força maior, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas não estamos mais me dentro das cavernas, a ciência está aí, a tecnologia está aí, para nos orientar, para nos dar informações, por exemplo, você vai pegar um avião, você não vai, ou a companhia aérea, não vai fazer com que o avião decole, num tempo que há tempestade, ou aliás, no dia em que há tempestade, ou que há, o céu todo nublado, não dá para visualizar nada, por quê, são diretrizes, são instruções, que são seguidas, ah, mas poderia ter acontecido, com o fim, você poderia ter uma creche, e acontecer com isso, você ia, de alguma maneira, se defender, porque, é uma coisa imponderável, ou acaso, algo imponderável, aquilo que não dá para se explicar, então é Deus, nesse caso, dá para se explicar, falta de preparo, falta de procurar, de prudência, Jesus disse, seja um simples, como uma esponja, prudente, como uma serpente, mas a serpente, é prudente, para dar o seu bote, ela vê, ela fica analisando, a hora certa, para dar o seu bote, o bote, para, o seu alimento, para a sua caça, na sua vítima, até ser humano, já viram aí, umas boias comendo ser humano, tem aí no YouTube, é prudente, quanto menos a pessoa espera, a vítima espera, ela pá, está certeira, cadê a prudência, dos cristãos, que dizem ser cristão, porque estão colocando a culpa, a melhor dizendo, dizendo que é a permissão de Deus, e dizem mim de culpa, não é, foi Deus que quis, vamos colocar um caso aí, o camarada vai lá, furta, a casa de alguém, rouba, está no conflito, no confronto, melhor dizendo, com a polícia, leva um tiro e morreu, permissão de Deus, permissão de Deus, ou ele procurou, com as suas próprias pernas, e mãos, o que ocorrer, uma consequência, sempre uma consequência, que é uma antecedência, por, ah, mas quer dizer, que foi premeditado, que esqueriu, que a criança morresse, não, estou dizendo, que todo cuidado é pouco, e tem que ter, cuidados resolvados, ainda mais com crianças, a gente vai lá nos creches, para ver, os professores, pedagogas responsáveis, também, aí para as crianças, uma batendo tramela, conversando uma, com a outra, e, ah, não, as crianças estão lá brincando, estão no espaço da reintegração, da, 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 socialização, da reintegração, da reintegração, e da integração, enfim, estão lá, estão bem, estão brincando, estão felizes, não está na hora de comer, aí a criança vai lá, brinca, brinca com a outra, morde a outra, vai lá, cai um tombo, não tem o super, a supervisão, e aí, como é que fica, aqui na cidade, teve recente, há um tempo atrás, faz alguns, alguns anos aí, até que me contou, foi o marido da, da, da que cuidava da creche, veio um camarada, e, acusar, a, a líder da creche, a responsável da creche, se o menino, viesse a falecer, deixou até questionar, a polícia, e ela também, porque o pai se exaltou, e, e, e parecer que iria violentar, ela, porque, ela não cuidou do filho dele, e tal, mas o pai tinha razão, porque o filho, veio com problemas, não me lembro mais, ou, a doença, que o filho contraiu, mas foi para algum, por alguns descuidos mesmo, poxa vida, será que você queria isso, com o seu familiar, agora pense nesse lado, você quer isso, com a sua família, com o seu filho, claro que não quer, você não cuida, ah não, vou colocar aqui uma roupinha dele, porque está friozinho, não, ele tem que tampar os pezinhos, as mãozinhas dele, não, tem que ter os cuidadinhos, todos, então, porque que os filhos dos outros, não tem, ainda estão pagando, às vezes estão pagando, está lá nessa creche, ah, mas a creche infantil, era gratuita, mesmo que fosse gratuita, mesmo que fosse do governo, mesmo que fosse, de uma entidade, religiosa, sem fins lucrativos, não importa, está sob a sua tutela, o seu é ser culpado, então, ah não, permissão de Deus, permissão de Deus, essa coisa da permissão de Deus, não, porque Deus quis, porque a vontade de Deus, é que muita insanidade é feita, e muito crime é feito, não quero dizer que, é claro que elas não tinham, não passavam na cabeça delas, que ele fazia um mal, para o próximo, mas eu estou falando da questão, da prevenção, todo cuidado é pouco, por isso que a Bíblia diz, e os cristãos não entendem, olhai, vigiai, e orai, olhai, vigiai, e orai, oh Deus, primeiro faz a sua parte, olhai, vigiai, e orai, aí não só fico na oração, é a vontade do Senhor, eu creio, mas não fico orando, não fico vigiando, não adianta, vamos seguir, não me estendo muito aqui, onde a diz mais a, aí que diz, então a fonte, ia ler mais coisas aqui, mas, não nos interessa, são cumprimentos, da notícia, então, então, a servida notícia, foi pelo portal, noticiasgospelprime.com.br, agora vamos, a reflexão do dia, por Denis, por Marcos Vinicius, aí do portal, estudos da Bíblia, e tem o seu principal mentor ali, o Denis Allen, aparentemente, paradoxo, pela fé, ou pelas obras, e aí, pela fé, ou pelas obras, O Novo Testamento, tem inúmeros paradoxos, afaientes, ensinamentos dados por Deus, que aparentemente, se chocam com outros ensinamentos, também dados por Deus, um exemplo disso, é que Paulo ensina em Galatas 3,6, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, para a justiça, Galatas 3,1,5, Romanos 4,12, igual Tiago diz em 2,21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai foi justificado, como ofereceu, quando ofereceu sobre o altar, o próprio filho, Isaac. Faz uma pergunta, né? Afinal de contas, como Abraão foi salvo, ou ainda, como qualquer pessoa pode ser salvo, por fé, ou por obras, a alternativa que muitas pessoas escolhem, diante de desafios como esse, é ficar apenas com uma parte do ensinamento, geralmente, aquele que representa a menor dificuldade, para praticar. Nesse caso, muitos têm defendido, que basta um ato de pura fé, sem obra alguma, para uma pessoa ser salvo. O único problema dessa ideia, é que faz de Tiago, e do Espírito Santo, mentirosos, como diz em Efésios 3,5,6, e da Pedro 1,12. Como fazer, então, para conciliar, dois ensinamentos, aparentemente, controversos, contraditórios? Em primeiro lugar, devemos investigar, o contexto, é aquilo que eu sempre falo. Aí, no programa, Conhecendo Melhor a Bíblia, e agora, eu estou falando aqui, nesse programa, Celebrai, Celebrai a vida, um texto, fora do contexto, vira pretexto. Então, devemos sempre, investigar, o contexto, que cada um, está nos dizendo. O contexto, que cada livro, está nos dizendo. Que a Bíblia, está nos dizendo, que os versículos, e que os capítulos, estão nos dizendo. E depois, temos que analisar, aqui no caso, os dois ensinamentos, e pensar, uma forma, como os dois, podem, ao mesmo tempo, estar dizendo, a verdade, já que temos, que é o mesmo Espírito, que revelou, ambos os ensinamentos. Nesse caso, é fácil perceber, que Paulo e Tiago, estão dizendo, a mesma coisa, embora, com ênfases diferentes. Para Paulo, a questão, é que Abraão, não teve uma vida, sem desvios, ao ponto, de conquistar a salvação. Como todos os homens, ele pecou, em algum momento. Romanos 3, 23, 3, 9, 20, ele não tinha as obras perfeitas, logo, ele foi salvo, pela fé. Para Tiago, a questão, que foram as obras, de Abraão, especial, ou quase, sacrifício, de Isaac, que provaram, a sua obediência, até o fim, demonstrando, que sua fé, era viva. Dessa forma, Abraão, foi salvo, pelas obras. Tiago e Paulo, dizem, vejam lá, em Romanos 6, 2, Galatas 5, 21, parte B, ensina, e Paulo também ensina, que a fé sem obras é, aliás, em Tiago ensina, que a fé sem obras é morta, e pessoas que vivam assim, não serão salvas. Não está, por acaso, no âmago, da confissão da fé, de um convertido, o confessar Jesus Cristo, como o suficiente salvador, Romanos 10, 9? E se dissermos, que Jesus é Senhor, não quer dizer, que somos escravos, para praticar obras de obediência? Devemos escolher, entre a confissão, sem obras, Lucas 6, 46, somente pela fé, Tiago, 2, 19, ou a obediência de coração, ao ensino do Senhor, Romanos 6, 17, certo de que, cada um de nós, comparecerá, por exemplo, do Tribunal de Cristo, para sermos julgados, de acordo com, nossas obras, 2 Coríntios 5, 10. Então, a questão, é que divide opiniões, aí, no meio cristão, não, eu só sou salvo, pela fé, não, em a obra, a gente tem que fazer o sacrifício, tem que ir lá, colocar um cordeiro, lá, um cordeiro, e apresentar o sacrifício, sem novo, aí, não, 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 o sacrifício, não é esse, acabou, já, do Antigo Testamento, agora, o sacrifício, é apresentar o corpo, a Cristo, é, esse é o fato, não, não, mas, isso aí, também, é sacrifício, isso aí, não, não, não quer dizer nada, para Deus, o negócio, é só a fé, é só o coração, que Deus quer, amém, coração, mente, só, não é o coração, mente, o coração, quando a Bíblia fala, coração, na Bíblia, está se preferindo a, mente, do cristão, né, então, aqui, podemos ver, aqui, na reflexão, que nós somos salvos, sim, pela fé, em Cristo Jesus, não, mas, pelas obras mortas, da letra, da lei Moisés, mas, sim, pelo novo testamento, pela nova aliança, em Cristo Jesus, e, para isso, nós devemos anunciar, nós mesmos, como, próprio Jesus disse, aquele que, não seja, anunciar a si mesmo, carregar a sua cruz, cada dia, não é digno de mim, aquele, assim, em outras palavras, Jesus está dizendo, aquele que não, amar a Deus, sobre todas as coisas, e, ao próximo a ti mesmo, não é digno, de mim, seguir meus caminhos, e, aí, está, bem claro, evidenciado, que, as obras, são essas, a obra, de amar a Deus, sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo, essa é a prática, então, a fé, como diz São Tiago, sem obras, sem essa prática, é morta, Jesus falou, que os, só ouvintes, não, irão, irão ser justificados, mas, os ouvintes, e praticantes, Jesus falou, também, acerca da rocha, daquele que edifica a sua casa, na rocha, ou na areia, aquele que edifica a sua casa, na areia, é aquele que só ouve, a sua palavra, mas não, pratica, e o que, ele fica na rocha, e aí, passa a ser inabalado, é aquele que pratica a palavra dele, então, está tudo aí, resolvido a questão, um monte de problemas, discussões, divergências, né, meio cristão, para quê? Para enganar o povo, para ganhar a gordura, e a lã das ovelhas, só isso, e nós temos que, tomar cuidado com esses tais, que vai dando essa grada escritura, estão fazendo a prevenção, então, estamos nós, nos instruindo, para repreender o maligno, e refutar, os seus adeptos, então, é uma dica, para os verdadeiros cristãos, que de fato, querem, amam seguir Jesus, examinar as sagradas escrituras, com 59, agora, para o quadro, a sessão, saúde, interessante, essa sessão, saúde, conheça, oito tipos de sal, e aprenda a usá-los, existem, oito formas de sal, unidos pela diferença, alguns desses temperos, conferem um toque de chefe, até para os pratos, mais triviais, mais comuns, uma revisão, assinalada por duas, nutricionistas, do Centro de Pesquisa em Alimentos, o FORT, vinculado a USP, e a FAPESP, superendeu, ao comprovar, que os benefícios, nutricionais, do sal rosa, do Himalaya, e companhia, não faz tanta diferença, para a saúde, isso porque, a quantidade de sódio, sal, presente nesses temperos, com apelo gourmet, é praticamente a mesma, na versão refinada, ou seja, em excesso, eles também provocam, em excesso, eles também provocam, aumento da pressão arterial, e seria necessário, pesar, muito a mão no saleiro, para que pudesse, ser considerados, fontes de determinados, minerais, como muita gente acredita, afinal, 5 gramas do bendito sal rosa, contém apenas, 8 mg, miligramas de cálcio, sendo que a meta diária, desse nutriente, é de mil, gramas, miligramas, mas, nada disso, significa que o investimento, nunca compensa, se utilizarmos, do jeito certo, e apenas, para fins gastronômicos, esses sais, tem tudo, para agradar ao paladar, sal rosa, extraído das salinas, do Himalaia, na Ásia, o carro chefe, dos sais, gourmet, tem tonalidade sutil, mas, existem imitações, por aí, para flagrá-las, jogue um pouco, de tempero na água, se o líquido, ficar colorido, é sinal, de que colocaram, corante, no sal grosso, além de estar disponível, em cristais, aquilo custa, ao redor de, a cerca de, 25 reais, é possível, comprar, uma tábua, feita de, de sal rosa, ela serve, como uma chapa, que vai no forno, ou na grelha, ao preparar, algo, solta muito líquido, e a, pré-aqueça, a tábua, para reduzir, o tempo de, coção, orienta, a gastróloga, Lucimere Sifuentes, de Londrina, após usar, limpe com espátula, e papel, toalha úmido, guarde em local seco, sal marinho, como o próprio nome, sugere, obtida a partir, da evaporação, da água, estocada, em represas, embora, o retirado, embora, os retirados, do, de depósito, formados, por mares, que secam, há milhares de anos, também pode ser classificado assim, essa denominação, refere-se ainda, a um tipo de produção, em que o sal, mantém suas características, químicas perdidas, durante o refinamento, logo a secagem, ocorre, ao sol, os nutrientes, são preservados, sem adição, de agentes, para torná-lo, mais branco, nem de substância, para controlar, sua humildade, natural, e deixá-lo, soltinho, o quilo, sai mais ou menos, seis reais, sal negro, mais popular, por aqui, é o, cala, na marca, de origem indiana, composto, por sal do Himalaia, ervas e frutas, da região, é considerado, um santo remédio, para as funções, gastrointestinais, da medicina, ao, 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 do, ao, 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 Reclimação natal paulista, se quiser experimentar o preço médio do quilo, sai em torno de R$ 50. O salmaldon, conhecido como tempero da família real britânica, tem formato de pirâmide e é acolhido no sul da Inglaterra desde o século XI, segundo os registros mais antigos. Vai bem do peixe ao foio graça, garanto José Barantino, chefe executivo do Eartale Shopping Gastronômico de São Paulo. Os exemplos não foram dados à toa, ele é ótimo para sobremesas e carnes porque é mais crocante e resistente à umidade dos alimentos que a flor de sal convencional remata o chefe. Com a capacidade de salgar também é superior e indica ainda mais parcimônia para que não ofusque os demais ingredientes. Preço médio por quilos R$ 120. Flor de sal, não é qualquer mar que produz esse aglomerado de cristais de sal. Precisa ter um de sol e pouco vento, estima-se que apenas um quilo desse ingrediente, que custa cerca de R$ 85,00, seja extraído a cada 80 quilos produzidos. Muito delicado, a flor de sal é vista como a mais pura de sua categoria e assim como os outros sals gourmets, só deve entrar em cena na finalização dos pratos para não perder a textura. A do Brasil não deixa a desejar em comparação às europeias, destaca Barantino. Sal grosso, nada mais é que o sal marinho com granulação rústica conquistou o título de item dispensável para o bom surraço, porque frente à versão refinada, salgada e desidrata menos a carne, além de aderir melhor ao alimento. Temperá-lo com muita antecedência contribui para o ressecamento independente do tipo de sal escolhido pondera do simério. Quem incluir essa variedade no dia a dia, tem dificuldade em acertar a quantidade, lance mão de um moedor ou de um liquidificador, por aproximadamente 4 grado, você garante 1 quilo para os seus próximos surrastos. Sal light, já está terminando. Sal light, é composto em 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio, é a melhor opção para os hipertensos ao sal light. O sal que sai em média 10 reais, só que muita gente encara o termo como carta branca para pesar a mão no saleiro. Deve-se utilizar a mesma quantidade aconselhada para os demais tágios. Do contrário, haverá redução na ingestão do sódio e no risco de eventos cardiovasculares. Contou a Cristiane Kovács, nutricionista do Instituto Dante Pazanose de Cardiologia na Catabolista. Agora o salgante, um produto com zero sódio, é melhor evitar em alguns contextos. Isso porque o excesso de potássio pode descompensar os batimentos cardíacos, principalmente em pessoas com problemas renais. São os rins que auxiliam a controlar os níveis desse mineral no organismo. Então tem o seu pró e tem o seu contra, o sal light. O sal light dá problemas em pessoas que já estão propensas ou que têm problemas renais. E o sal refinado, em 1953, a adição de todo iodo ao sal da cozinha, tornou-se obrigatório no Brasil, é que a heróide precisa desse nutriente para produzir os hormônios que editam o ritmo do organismo. Sem ele, a gângula crescente é isso que se define como bóssil. Segundo o Cristi Soraya, coelho nutricionista do FOC, e uma das autoras da pesquisa, os peixes oferecem o mineral. Porém, o consumo anual de pescado dentro do brasileiro está abaixo do estipulado pela Organização Mundial da Saúde. Nesse cenário, o sal de cozinha é vendido a R$ 2,00, o guio é a nossa principal fonte da substância. Já o sal de dormir não costuma ofertá-la. Ainda assim, cabe moderação devido ao sódio. Então aí, o que seria, segundo a nutricionista, o mais ideal, o sal light, mas com pouca dosagem, que é demais, é veneno. E poderia haver, então, o efeito colateral com aqueles que já estão propensos a ter problemas renais. Porque o sal, ele produz o quê? Produz os cálculos renais. O sal em excesso, o sal em excesso. E até mesmo o light. E ainda temos o sal refinado, em que a tiróide, nossa tiróide, precisa para produzir hormônios que dito o ritmo do organismo. E esses sais, é um dos sais bons para nós consumir. E está nos peixes, mas nós não comemos, não estamos acostumados a comer tanto peixe assim. E aí, não temos esse nutriente. Então, é importante aí no momento da saúde, na sessão saúde. Falamos aqui dos tipos de sais, dos sais gourmet, do sal, vamos dizer assim, bom, entre aspas, para a nossa saúde. O sal light, do sal refinado que está nos peixes, no entanto, sempre com pequena dosagem. Tudo que é excesso, tudo que é demais, já diz o provérbio, é veneno. Então, cuidar da nossa saúde é imprecidível, principalmente com a questão do sólido sal, que pode então, como eu estou falando aqui, interferir na nossa pressão arterial, fazendo que ela suba demais. E aí, pode dar um infarto, pode dar aí problemas cardiovasculares. Vamos escutar mais um hino e já já voltaremos com o quadro de curiosidades e o momento da família. Vamos escutar um hino agora de minha autoria, em que eu compus lá no início da minha conversão, em 2005, 2006, nessa época, por aí. E que eu estou cantando numa igreja evangélica, ao vivo, em 2008, 2008. Vamos ver se eu consigo aqui encontrar esse hino, eu tenho esse hino aqui, vamos ver. E o hino, ele se chama... Primeiro eu vou entrar aqui. Ele se chama... Nos teus... Nos teus... Entre os átrios, né? É, entre os átrios. É, aqui, né? Entre os secular, né? Entre os secular e igual. E nos... Entre os átrios, deixa eu ver se é esse daqui. Não, aqui não é na versão ao vivo, mas consigo pegar a versão ao vivo. Entre os átrios, rumo no homem. Que fecham? Então eu vou entrar aqui. É, aqui, que eu vou entrar aqui. Aqui encontrei a versão on-vivo, a melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alto. A melhor versão on-vivo fica mais alta, melhor o alta. E aí, se não falhar bem a minha memória, não está Aí eu fui ver e realmente estava certo Porque a gente aprende as coisas E se não renovar o aprendizado, a gente acaba esquecendo Então era de fato Era uma falácia Era um mito Vamos ver do que se trata A pergunta é o seguinte Realmente está escrito na Bíblia Que nem uma folha no céu Ou melhor, nem uma folha no céu Não é uma folha da árvore se move Se não for por permissão de Deus Repetendo Está escrito na Bíblia Que nem uma folha de uma árvore se move ou cai Se não for por permissão de Deus E quero aqui destacar Que eu estava a avó cantando Minha avó saudosa vovó Teodora cantando um hino Que falava nisso Ou ela tinha criado um hino Mas eu acho que eu estava cantando Minhas folhas das árvores se movem Se não for pelo poder de Deus Eu até gostava O ritmo era bonito Cara, tem uma letra que ela cantava Que realmente era um canto de louvor a Deus Que até me tocava Não me lembro se é um hino do cantor cristão Ou da árvore cristã Ou ela inventou também Ou ela cantava Mas eu acho que ela estava Ela cantava ali no banquinho Aqui no lado de fora da casa Sempre com profetas em mãos Para mim é um desses cantores cristãos Mas eu não consegui Encontrar no Google Qual seria o nome do hino Mas então É verdade isso que está na Bíblia Ou não está? A resposta é Um sonoro Não Não, meu camarada Não Por isso que muitos Te enganam Porque você acredita em tudo que se fala É Você acredita O pastor diz Olha Jesus é o arroz Se você comer o arroz Você está comendo Jesus Se alimentando de Jesus Você vai lá E come o arroz Não, aqui é Jesus Já estou salvo Mitos Falácias Mentiras Claro que muitos Até dizem isso Não por mal Pelo menos Essa sentença Essa frase É uma folha Da árvore Cai ou se morre Se não for Pela permissão de Deus É É É um costume Costumeiro Isso dizer Assim E também não está errado Se nós podermos Inferir Que realmente Tudo é por permissão de Deus É claro Que nenhuma folha se move E nenhuma folha cai da árvore Se não for permissão de Deus Mas na Bíblia não está escrito isso Está bom que está escrito Interessante É uma outra Bíblia Mas não na Bíblia sagrada Mas não na Bíblia sagrada Na palavra de Deus E nem é chamada de Bíblia Esse livro Saco Chamada do que? Ao Corão Isso mesmo Isso que nós dizemos aí Ou que os pregadores dizem Erroneamente Afirmando a referência à Bíblia sagrada Não está na Bíblia sagrada Está na Bíblia sagrada Está no Corão Lá dos muçulmanos Dos islâmicos É Isso Lá Quem serve é Allah Muhammad É Está bom que está escrito isso Na sexta surata Versículo 59 Diz assim Ele possui as chaves do incognicível Coisa que ninguém além dele Possui E sabe o que há na terra e no mar E agora E não cai uma folha Entre aspas Da árvore Sem que ele disso tenha Ciência E ainda nem é dito Por permissão dele Mas que ele tenha ciência Claro Dá para entender Então assim Não só Não há um só grão No seio da terra Ou nada verde Eu sei que não esteja registrado No livro Lúcido Então Lá da surata Da sexta surata No versículo 59 Do Alcorão É que está Isso não Tanto explicitamente Mas Boa parte De você dizendo Que é da Bíblia sagrada Não No livro Sacro De quem segue Maomé E nós podemos Enferir um pouco Que diz lá em Isaías Agora na Bíblia 40 12 31 Que diz assim É Que Deus tem o universo Em sua mão E faz com que ele Apraze Alguns comentários O livro chega a afirmar Quem não Então É exatamente isso Que ele tem o universo Em sua mão E faz com que ele Apraze Claro Ele tem o controle O universo Então tudo é permitido É tudo Acontece Segundo a sua permissão Sua legalidade Assim como Satanás pediu Para tocar na vida De Jó Que Deus permitiu Por a permissão De Deus Aquele sofrimento De Jó Porque se Deus Não tivesse permitido Interpretar a Bíblia São analfabetos Funcionais Além de ser Propriamente analfabetos Não sabem ler Outros Leem Mas não sabem interpretar Então cuidado A Bíblia fala Com um pouquinho De massa Levé da massa Perdão Um pouquinho De fermento Levé da massa É de pouquinho Em pouquinho Cagadinha Com que ele está Deixe o papo Vai Isso assim Não Está escrito na Bíblia Quem vai dizer Que isso aqui Também está escrito Na Bíblia Isso aqui Está escrito na Bíblia Isso aqui Está escrito na Bíblia E começa a introduz O que? Heresias Aí o povo Se dispersa Da verdade Que é Jesus Tome cuidado Ah é um exagero Um aintérgulo Não Não é exagero É que as coisas Começam devagarzinho Satanás Vem o que? O sapatinho Dá mudando Vem da lá Começa aqui Começa ali Começa ali Aí começa a dizer E pagar até Mico Como um pastor Diz Olha porque está escrito Mísimão Já fala assim Mísimão 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 Que lá na Bíblia Está escrito assim Água Água mole Pedra dura Tanto bata Que fúria Adeus Não é brincadeira Um ditado Então os ditados Estão tudo na Bíblia Está tudo lá Os provérbios Lá Como eles dizem Que o A Profeta de casa O santo De casa Não faz milagre Isso não está escrito Na Bíblia Mas dá para se inferir Porque Jesus disse Que o profeta Não tem valor Em sua cidade Então cuidado aí Com os ditados Com os dizeres Com as sentenças Frases E outros livros De ditados De jargões E você acha Que está tudo na Bíblia A Bíblia Abarca tudo isso É bem assim Vamos agora Ao momento Da Família E agora Pergunta interessante No momento da família Como o homem Deve tratar A sua esposa O casamento Foi o primeiro Relacionamento humano Criado por Deus Fazendo parte Do trabalho realizado No sexto dia da criação É descrito Como aliança Uma palavra Que frisa a seriedade Desse compromisso Entre duas pessoas Assumido diante do Senhor E das outras pessoas Malaquias 2,16 O estudo do casamento Das escrituras Envolve Muitas questões A natureza Desse relacionamento Deve ser dissolvido Somente pela morte De um dos cônjuges O ensinamento Do Senhor Sobre o divórcio O papel da mulher Em relação a marido E etc Nesse pequeno artigo Aqui vamos falar Sobre o único assunto Importante Então como o homem Deve tratar Sua esposa Mulher A resposta Fundamental Vem do ensinamento Do apóstolo Paulo Que comparou O casamento A relação entre Cristo e a igreja Sabe o que eu quero Eu quero falar aqui Sobre como o homem Deve tratar Sua mulher Porque tem aí Uns comentaristas E uns Ritos Jornalistas E até Aclamados Pelo povo Que falam Que a Bíblia É machista Que a Bíblia É misósima Que Paulo É machista E que a Bíblia É um livro Não deve ser Deve ser lido É Será que ele leu a Bíblia Para estar tendo Esse preconceito Para estar dando Esse tipo de informação Sendo ele Um informante Que tem capacidade De formar a opinião Dos outros E formando a opinião Dos outros Erroneamente Da Bíblia Para desmerecer A Bíblia E o sujeito desse Nem leu a palavra De Deus Porque ele tivesse lido Ele tinha visto Que é totalmente O contrário Que Deus fala Através das suas Sagradas Escrituras Eita homem cego Como é que um cego Vai guiar outro cego Fariseu E não Eu E ele é católico Não eu adoro Eu sou adepto Da santinha É da santinha Do paoco Lá Porque a santinha Do paoco Não manda ele Ler a Bíblia E a santinha Do paoco Bobear Também nem Ler a Bíblia Se bobear E aí Condutores cegos Guiando cegos Nós vamos Desmistificar Essa Inverdade Sem mito Criada aí Pelo sujeitão Aí o Comentarista Dos comentaristas Luiz Carlos Prastes 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 Luiz Carlos Peste Vou cair Peste Bubônica Porque Camarada Que vai falar Contra alguma coisa Ele tem que Estudar a coisa Para falar contra ela Até que nós aprendemos Disso em Jornalismo Que para a gente Refrutar algo Tem que estar E eu não fiz jornalismo Sou formado de jornalista Sou formado em direito No direito Para me atacar Alguma coisa Eu tenho que ter fundamento Eu tenho que ter fundamento Eu tenho que estudar Eu não posso tirar Da minha Da minhas ideias Eu não posso Conjecturar Por mim mesmo Aí fica lá Preso ao Velho Testamento Avelar o Velho Testamento Lá é um fato Aliás Há que falar aqui Que o Velho Testamento Sabe que o Velho Testamento Foi deixado Como um fato histórico Como um simbolismo E sombra Para o Novo Testamento Deus poderia Ter tirado Toda a história Do Velho Testamento Da Bíblia Mas deixou Permitiu Mas não que ele Concordasse com aquilo Isso que eu quero dizer Porque o que Deus Concorda É que o homem Que a mulher Se ajunta Se torna Uma só carne Ao fato histórico Da mulher Ter enganado Adão E a ver Tudo aquilo Que ocorreu Isso não quer dizer Que a mulher Ou o homem Que a mulher Ficou mais Do que o homem Não Se Paulo Deixa transparecer Isso Mas aqui Quando nós vamos fazer Nesse Estudo Que nós vamos fazer Aqui Vai demonstrar Justamente O contrato Vamos lá Vamos Ao momento Da família A resposta Fundamental Vem do ensinamento Apóstolo Paulo Que comparou O casamento A relação Entre Cristo E a igreja O mandamento Enorme Que ele deu Os maridos Reúne Toda a responsabilidade Em poucas palavras Maridos Amai Vossa mulher Aqui pra ti Pratos Maridos Amai Vossa mulher Como também Cristo Amou a igreja E assim mesmo Se entregou Por ela Efésios 5.25 O padrão Do comportamento Do homem No casamento É o amor Sacrificial De Cristo Sacrificial De Cristo Prato Como Cristo Padeceu Pela igreja Pelos outros Esse é o amor Do marido Que tem que ter Pela mulher Onde que pau Tá sendo machista Misógino Ah meu cara Refuta isso Problema É muitos Admirarem A pessoa E torce Eu sou um cara Desses Um cara Tem 60 70 anos Tá ali Comentando Fregando E o cara Parece um Deus E por isso Que Deus nos diz Que nós só devemos O adorar A ele Devemos ter A reverência A pessoa Mas não Idolatrar Não achar Que ela é a dona Da verdade Uma pessoa Que só pauta Por um comentarista Só Só por um jornalista Só Como se fosse A voz da verdade O auralto Da verdade É A pessoa Tá alienada A pessoa Tá perdida Ali nos pensamentos Dele Vamos tomar cuidado Ele diz que É estudante De teologia Tem que teologia Que ele estuda Teologia dos homens Talvez O padrão Do comportamento Do homem No casamento Amor sacrificial De Cristo É o amor Definido Pelo próprio Caráter de Deus Aquele que não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor 1 João 4 8 É a igreja Pertencia Tem Esse nome Na sua logomarca É Sua marca Veja Deus É amor Obviamente Esse entendimento Do amor Banirá Do casamento Alguns comportamentos O homem Que ama Jamais Será infiel A sua esposa Aquela máxima Quem ama Não traz É O homem Que ama Jamais Será infiel A sua esposa A sua esposa Ele jamais Levantará a mão Para espancar a mulher Ele jamais Deixará a bebida Ou qualquer outro vice Impedir sua capacidade De cuidar dela E da família Então ele não é Viciado Beberrão Alcoólatra Ele não é Violento Ele não é Adúltero Mas precisamos Ver o lado Ativo E positivo Desse amor Ele ativamente Age para o bem Dela Deixando seus pais Para alimentar E cuidar Dela Pérez 5 931 Homem se entrega A sua esposa Para a sua Satisfação sexual Ou para a satisfação sexual Também dela Diferente do foco Egoísta De muitos homens Na relação sexual Claro Paulo fala lá Em Coríntios A gente vai falar Reconhecendo essa Intimidade exclusiva Entre marido e mulher Com o parto Toda em Deus Coríntios 735 E Hebreus 134 Em Coríntios Fala ali Acerca do casamento Que se ela quer É para dar Pagar o benefício O benefício É o O vucu vucu É o sexo O coito Uma culta É o coito É um sexo Você tem cara Falar o sexo Bíblia não fala em sexo Bíblia não fala em coito Bíblia não fala em É Dá outro nome Para sexo Não fala em sexo Fala em conhecer Conhecer É o sexo Ele não é um sexo Um sexo egoísta Ele é altruísta É Lidar-se Para ela Da mesma forma Ela também tem que ser Altruísta E se entregar Para ele Pedro ensinou Que o comportamento Do homem em relação A esposa Afeta a sua relação Com Deus Se maltratar a mulher A comunhão com Deus É rompida Aí para se maltratar a mulher A comunhão com Deus É rompida E está na Bíblia Escuta agora Maria dos vós Igualmente vivei a vida Como comum do lar Com discernimento E tendo consideração Para com a vossa mulher Com parte mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois juntamente Herdeiros da mesma Graça de vida Para que não se interrompa As vossas orações 1 Pedro 3,7 Estamos aqui encerrando Já o momento Da família Acima de tudo O homem busca O bem-estar eterno De sua mulher Ele vive como Sérgio de Cristo E ajuda a mulher Amada a seguir O Senhor Jesus Para o seu destino Eterno no céu Pois é assim que Cristo O ama a igreja Efésios 5,25 28 Se eu não me engano Até eu já fiz O Conhecer Melhor a Bíblia Se não estava Vinculado ali Na conta Ali no canal Do Bruno G Mais tarde Estará disponível Acerca Esse mistério De Cristo E a igreja E de o marido E a mulher Acerca desses conselhos Falei tanto O marido E da mulher E vice-versa E de pais e filhos Tudo no base do amor No base do amor Amar Sua família Seus Se não amar Faz pior Que o infiel O descrente Vamos agora Para depois entrarmos No último quadro Desse programa No programa Celebrai a Vida Com o hino De minha autoria Junto com Um primo Aqui Que nesse momento Era parceiro musical Mas depois Houve aí Uns rompimentos Por divergências Doutrinárias Tanto jurídicas Como teológicas E até o presente Momento Estamos Separados Rompidos Por rompidas Os elos As ligações E até mesmo De parentesco E de amizade Principalmente Porque a gente Tem que Sartar fora Como diz o interior Sartar fora Daquilo que nos impede A passar a graça De Deus E nos impede De ser Bom cidadão Ou cidadão De tempo É Porque a Bíblia diz 1 Coríntios 15 e 23 As mais compensações Corrompem os bons Costumos Mas aqui Que nesse presente Momento Nós estávamos Com a mesma fé Quase com o mesmo Grau de espiritualidade E aí Ele pegou Violão E eu tinha Minha música E aí Fizemos Gravamos Então Esse hino Foi o meu primeiro Que eu Compus Em 2005 Titulado Supremo Deus Uma modificada Ao longo dos anos Inclusive até No nome Do hino Mas é um hino Muito bonito E ficou gravada Lá No AP Desse meu parente Aí Quando nós estávamos Na mesma fé Em Cristo Vamos escutar Supremo Deus De minha autoria Bruno G Já já voltamos Com o quadro Conhecer melhor a Bíblia Programa Celebrai a vida Deus abençoe Grandemente a sua vida Nesse fim E aí Seu sinalizou Maravilhoso Majestade, quem da glória, varão eterno de vitória, o ponto da fé de um barra do bar, a vim, a do naim, a do naim, a do naim, a do naim. Música 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 M Mississippi Música 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 Mas a verdade é que essa interpretação lateral da Bíblia foi e ainda é aquilo que se regra negros, mulheres, pobres, homossexuais, estrangeiros Nas confrarias religiosas O equívoco, no entanto, não está em Deus e nas escrituras, mas nos olhos que elas interpretam Foi dessa forma que os cristãos reformados defenderam a superioridade branca com suas políticas de apartheid E de segregação racial na África do Sul E sendo assim, fez-se necessário que os cristãos progressistas daquele país criassem a chamada teologia negra O que não foi, então, uma teologia nova, mas uma leitura feita a partir dos olhos de homens e mulheres negras Que ao lerem as mesmas escrituras, viram-se tão humanos e dignos de serem chamados de filhos Deus conduzceu sobre pessoas brancas Dessa forma, surge a teologia negra e a teologia feminista nos Estados Unidos E outras que irmanam nessa perspectiva de libertação Não são teologias que vêm negar as escrituras Pelo contrário, elas vêm afirmá-la na sua totalidade E contribuir com aquilo que os brancos europeus forem capazes de enxergar em sua limitada compreensão da verdade Pergunta do site Outro ponto central no pacto de Lusiana Lusiana é o que diz a respeito à responsabilidade social da igreja Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus Em ação social, a evangelização e a libertação política, a salvação Afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico São ambos partes de nosso dever cristão Scott, 1983 Em si, nesse princípio noteador da comunidade Tiago responde Robbie Bell, um jovem que é algo estadunidense Diz que o reino de Deus também se manifesta onde coisas acontecem como deveriam acontecer Isso significa que quando as pessoas são tratadas com a dignidade a qual for refletir por Deus Afinal, fomos feitos todos e todas as imagens semelhanças a Deus Aí está a parte do reino de Deus em ação É importante lembrarmos a razão pela qual Deus se fez o homem e entregou sua vida de forma tão humilhante e brutal Ele o fez por amor a pessoas e não por convenções Por isso faz todo o sentido que a igreja, quanto leva o mundo a boa nova Também se preocupa em resgatar a dignidade humana Se realmente queremos anunciar o reino de Deus ou dos céus Precisamos nos perguntar No céu existe fome? No céu existe tratamento diferenciado entre homem e mulher? No céu existe preconceito com estrangeiros, imigrantes e imigrantes? No céu existe divisões baseadas na cor? No céu existe exploração da força de trabalho? Então, que seja feita a vontade de Deus na terra assim como é feita no céu Pergunta do site Há outras duas declarações importantes no pacto de Lausiana A primeira afirma que o fato de a humanidade ter sido feita a imagem de Deus Toda pessoa sem descrição de raça, religião, corpo Cultura, classe social, sexo ou idade Possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e ser vida E não explorada A segunda diz que a mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo Sobretudo a forma de alienação, de opressão e de discriminação É uma resposta aos cristãos que defendem a exploração dos pobres e trabalhadores E ao mesmo tempo dão apoio a líderes que propagam ideias de discriminação De alguém pela cor, da pele ou classe social Resposta Em seu tratado político ou teológico Baroc Espinosa em 1677 Diz que não há nada que justifique a forma de vida de fé cristã Que aos domingos assume uma postura piedosa de religioso Mas que no entanto durante a semana a vida toda Mas que durante a semana a vida desse mesmo cristão Não se distingue nada daquela de quem ele chama de ímpio Nada mudou de Espinosa até aqui Nos domingos somos encorajados A olhar para pessoas do lado e dizer que amamos Mas durante a semana não há constrangimento algum Por parte de alguns cristãos e se alegar com Linchamentos, torturas, abusos, mortos e outras atrocidades humanas Bandido bom é bandido morto É quase um mantra A confraria quando mobiliza os fiéis aos milhares É para a marcha sem propósito e volcote As novelas da Globo em função de um beijo gay O que mostra que ela claramente desconhece o poder da mobilização social Que tem para fazer mudanças positivas na sociedade Essa declaração do Pacto de Lausiano é uma síntese O que é o Evangelho e por isso é resposta Tomás não diria que ela tenha exclusividade para os cristãos Que evidentemente tem efeito de serviço ao reino de Deus Existem cristãos que são progressistas nas prédicas Mas nas práticas usam a liberdade para viver para si mesmo De forma hedonista Prazerosa Corrente filosófica hedonista Prazer acima de tudo Comprometidos com suas agendas As pessoas estão envolvidas com essa mensagem Aquele que sabe o que é correto a se fazer e não faz Também está pecando Diz a palavra Os maus estão fazendo aquilo que é próprio deles A maldade, mas o silêncio dos bons É o que realmente perturba a minha alma Assim como perturbava a do Dr. Martin Luther King Jr Enquanto alguns de nós estamos debatendo As institutas de Calvino E ainda outros se recuperando da ressaca da última baladinha Aquele que tem fome e sede de justiça Aguardam não sei até quando Os cristãos cumprindo seu papel na história Nunca antes em nossa geração A humanidade esteve tão desapreditada E sem bons referenciados Assim como nunca antes na história Fomos tanto evangélicos e proporcionalmente Tão poucos discípulos de Cristo Conte Coste o maus Coste o maus Conte o pão com a terra Para encerrar aqui o Já passamos as duas horas do programa Celebrar a vida Eu vou tecer alguns comentários acerca Desse estudo, desse abrigo O que eu trouxe isso? Eu trouxe isso Para mostrar como Está o pensamento Dos cristãos A melhor dos cristãos É Vamos colocar entre aspas Libertos Eu diria que seriam libertinos Porque Seguir Ir para a igreja Orar Sejuar Ao certo Receber do Espírito Santo Fazer o bem para o próximo Isso Mas aquilo E seguir uma Uma lista de regras Aliás Não fazer uma série de coisas Uma lista de coisas Isso já é de modesto Está em desuso É obsoleto Vamos Modernizar a coisa Trazer para os jovens Isso é coisa de caquéticos De velhos De retróbitos De anacrônicos Vamos mudar Aí Temos Uma dessas informações Que podemos inferir Desse Desse artigo E surgiu Aí No final da década De 70 78 Aí No pacto Lausiano 78 Ou 76 74 Na Suíça Então nós temos Aí quantos anos 80 90 Temos aí 20 43 Com esses movimentos Aí É que praticamente De Lausiano Em 74 Começaram a surgir Os neopentecostais E os neocristãos E os movimentos Alternativos A posterior Quais são as provas E contras Disso Ah Ele falou Que Esses que seguem a religião São confraria Não são a igreja Do senhor Porque confraria É uma reunião De pessoas Tipicamente Caridosas Aí que saem Alguns princípios Bíblicos Mas Não de fato Seguem Cristo É isso que ele está Tentando falar E não Era uma igreja Ok Então vamos Modernizar Porque Esse estilo Esse cristianismo Esse religiosismo Barato Não é certo Primeiro Concordo Com o que ele fala No entanto Há uma diferença Liberdade Em Cristo Ser libertos Pela verdade De Cristo E a Libertinagem E a Anarquia E desconsiderar Certos mandamentos Do senhor Só ficar em nome Do amor Mas o amor Também tem justiça O amor Verdadeiro É um amor Que não Fala Para a injustiça É um amor Que não Se insobervesse Que não é Leviando É um amor Tudo soft Tudo crê Está lá Acho que o primeiro É Coríntios 13 É Suprema Caridade Amar a Deus Sobre todas as coisas É o próximo a ti mesmo Mas não seria Eles estão fazendo Um amor As coisas dessa vida Um amor Aos deuses dessa vida Ao deus do dinheiro Ah não é o deus do dinheiro Não Ao deus Criatura Também há Deus com letra Menos Que é o deus Homem Que é o eco Falou do egoísmo Ah mas Esses Estão aí No sistema religioso Também são egoístas São ditadores São isso Mas aquilo Coisas ruins Ok Também Será que esse movimento Liberdade Esse movimento Libertatório Em alguns casos Pode ser confundido Com libertinagem Agrada a deus Ah porque aqui Todo mundo tem a vez Porque aqui O gay tem a vez dele O anarco tem a vez dele O homicídio tem a vez dele O criminoso tem a vez dele O que tem uma visão mais distorcida As coisas tem a vez dele O que tem uma visão mais puritana Tem a vez dele Todo mundo tem a vez dele Que todo mundo tem a vez dele O que tem a vez dele Ok Jesus é a favor O diálogo Falava com os pecadores Com os publicanos E até os fariseus Diziam Ó vai comer ali Com os pecadores Vai comer ali Com os fariseus Vai comer ali Com os pecadores Vai estar falando ali Com as coisas ruins As coisas ruins A bíblia diz Que tudo é puro Para quem é puro Tudo é impuro Para quem é impuro E como é que Paulo diz Mesmo Paulo que diz Isso também diz As más conversações Corrompem os bons costumes Então veja Ser aberto ao diálogo Não tem problema O problema são As más conversações Jesus falava o que? O evangelho do reino Ele não falava Com os pecadores Sobre pecado Sobre Falava sobre o pecado Para se arrepender Mas não falava Vamos dizer assim Olha O que eu fizeste ontem Eu comecei lá Fulânime e tal Isso que os ímpios fazem Essas conversas assim Fúteis Frívolas Que eles têm Só turguice Só coisa Vazia Vinha falar Para os pecadores Para arrepender Para convidar eles A arrependimento Então aí já Há uma diferença Será que esses movimentos Libertatórios Alternativos Prezem por isso Problema do diálogo Não pode haver Se a sistemática religiosa Não quer ter diálogo Com a sociedade Ela está errada Tem que ter Mas quando a sociedade Também impede Não quer saber De ter diálogo Discutar O que Os cristãos Têm a falar Também É bom se apestar Se apestar Para o recado Que Jesus disse Para o seu discípulo Chegar na cidade A cidade não Ia aceitar Limpe seus pés Sacuda E vá para a outra É isso Aí a regressão De falar o que Estão falando De Cristo Ou estão falando Das coisas Da sua vida Estão falando De direito Estão falando Daquilo Daquilo Mas não Colocando Cristo Como sempre É o homem O sempre De tudo É os direitos Dos homens Claro que Deus Deixou também A nossa vida Física Para nós cuidá-la Deixou também A nossa vida social Para nós também Nos socializar Mas além de nós Ser cidadão É A terra Nós somos muito mais Cidadãos dos céus Tem que haver a diferença A luz do mundo O sal da terra Mas a luz O mundo e o sal da terra Para se manifestar Tem que ser lá no meio Das trevas A luz Só se manifesta No meio das trevas Porque Aqui que adianta a luz Ficar lá apagadinha Escondidinha no canto Tem que ir no meio Das trevas Para iluminar O sol Tem que ir lá Não estar escípido Para salgar Não vejo o problema Em qualquer lugar que seja De falar De conversar Com os pecadores O problema O problema É se de fato A pessoa está falando De Cristo Ou ela está Levando tudo Na brincadeira De modo Socoso Na socarrice Falando como Exemplos Aí sim Se configura As más conversações Que vão corromper Os bons costumes Que o cristão Tinha de ser um homem Santificado Separado Dito Fazendo a obra De Deus Sendo provo justo Não se corrompendo Não se deixando Corromper Irrepreensível Até a vida Do Senhor Fez o discurso Ah mas vão dar Avesa homossexual Tem que o homossexual Falar Mas não vai se concordar O que está havendo Nesse movimento Há uma grande Diferença Em você respeitar O próximo Em você dar Há vez Para ele Falar O que concordar Jesus respeita Todos Jesus ama Todos Porém Quem comete pecado Porque desagrada Porém Quem Faz pecado Não Acha graça Diante de Deus Porém O pecado Ele rechata Então ele ama O pecador Mas não O pecador Ah mas isso é um chavão Do evangelho Esse Isso é um chavão Do religiosismo Barato Cristianismo Não é meus caros E muitos se confundem Dizendo que tudo é do religiosismo Tudo é da Religião Do cristianismo E não é de Cristo Isso é do Cristo São palavras De Jesus Senão ele não tinha Diz para Maria Magdalena Vai não Peque os mãos Olha Jesus Falando com a prostituta Mas não foi a prostituta Que veio falar com Jesus E Jesus também Em algum lugar Com ele para falar Isso é verdade Ele nasce na boca Para pregar o evangelho Mas o intuito dele A missão dele É só pregar o evangelho Não era falar Carnalidade Eu podia até chegar Perna da prostituta A Maria Magdalena Quanto que é o programa Ah o programa Mesmo que ele não quisesse Cooptar com ela O programa é 30 Ah e tu cobra quantos Os outros Ah e tal Não Ele pregou Ele não enxerga Ele disse Não tem nenhum pecado Para mim A partir de agora Para mim Você está perdoada Mas vai no PECSMARES Homossexualismo Pela Bíblia É condenado Vamos aceitar O homossexual Para falar Vamos Tem esse direito Simplesmente Para falar Tem E aí Tem que dar a diferença Do estado Laico Do estado religioso Estamos no estado Laico Todos têm esse direito Agora O pecado Que ele faz Que é esse comportamento Contrário a palavra De Deus Deus não aceita Não é provável Então eu vou aceitar Ele Eu vou aceitar O pecado dele Eu não vou falar De Jesus Olha Jesus Claro que existe Modos de falar isso Eu falo Diz Me fiz Pobre Para com os pobres Fiz de sábio Para com os sábios Fiz de todo Para com os todo É nesse sentido Tem que ter sabedoria Quem é sábio Ganha Quem ganha alma Sábio é Como diz Amigo Quem disse Isso foi Salomão Que era um cara sábio Por demais Então meus caros Eu vou para o Salomão Que disse Até vou ver Porque a minha memória Não dá para confiar Muito nela Então nós temos que rever As coisas Para analisar Porque senão Nós também podemos ser enganados Por esses movimentos libertatórios Exatamente Provérbios 11,30 Que fala Que quem ganha alma O futuro justo é a vida E o que ganha alma Sábio é Temos a sabedoria Salomônica Não para nos engrandecer Mas sim Para nos liviar do mal Mas sim Para agradecer Ao Senhor Por tudo que Ele faz E obedecer Por tudo Que Ele já tem Feito E obedecer O livre de contêiner vontade Para realmente reconhecer Que Ele é O Salvador Que Ele é Apenso Que Ele é As coisas melhores Que nós tanto almejamos As coisas boas Que nós tanto almejamos Então esse movimento Aí Movimento Para encerrar Movimento Alternativo É um movimento Fica A maioria dos casos Amados Da palavra de Deus Que não Produz Santificação Sem a qual Nós nos veremos a Deus E Só quer Ou se só se preocupa Em ajudar o próximo Com mantimentos Com necessidades Dando Fez e volta A seu direito É uma maneira De pegar o Evangelho É No entanto Dessa maneira De pegar o Evangelho Pode ser pegado O Evangelho Anátero Maldito Dispersar As ovelhas Do rebanho Senhor Porque Pense bem Você está lá no bar O que no bar tem Bebida No bar tem a bebida Conversas informais Lascivia Tem sensualidade Vai lá As minhas Para encontrar Um par Os minhas Para encontrar Os manos Para encontrar Um par Nós sabemos Muito bem Como é a noite Como as minhas Se vestem E os manos Ok Aí vamos lá Seis pessoas Reunidas Num amigo Aí lá temos Um ateu Temos um homossexual Uma lésbica Uma lésbica Temos um alcoólatra Um beberrão Temos um Santarão Vou colocar aqui E temos aqui Uma dútera Ok As pessoas falaram E para intermediar Já tem um sétimo aqui Que é o Vou colocar aqui O dono do movimento Ao que eu nasci Aí ele dá uma vez Para todos vocês Falar Cada um Com a sua visão De mundo Com o seu conceito De mundo E a Bíblia diz Para não confiar No nosso próprio Conhecimento Foi o que o Salomão falou Com os tribais Do seu próprio Conhecimento Mas se confiar No Senhor Ok Aí digamos Que esse mediador Vamos fazer uma comparação Na analogia Fosse Jesus Na sua época O que ele diria Para essas seis pessoas Se ele estivesse no bar Mesmo no bar Ele não ia estar Para beber Né Ele ia passar Para dar ponto de estímulo E pregar o evangelho E se ele soubesse Que lá nesse bar Não podia pregar O verdadeiro evangelho Ele nem ia Para lá Ok E aí O que Jesus diria Para esses seis Será que Jesus diria Ah Tem tempo Tem respeito É isso É isso Ou Jesus diria É É compreensível Isso Mas a verdade é Nicodemus Chegou perto de Jesus Para ser aceito Para que Jesus Viesse concordar com o seu modo de vida Portanto ele veio Para Jesus Ilugiando Jesus É De maneira De maneira Com lisonjo De maneira De maneira Com barjulação De maneira hipócrita Porque Jesus Me conhece Me conhece Falando de Jesus Posso até dar fala Mas falar o evangelho De Jesus Se a maioria Que lá estão Estão justamente Fazendo o contrário A um lugar Improprio Jesus poderia ter encontrado Maria Magdalena Em um prostitíbulo Mas encontrou ela Na sociedade Na rua Na rua Não tem problema Agora você vai lá Num bar Num bar Falar disso Sabendo que lá Tem frequenta os bares Sabe quem são Fora de um bar Na rua Seria Certo Porque daí Não haveria Represado Mas é verdade Que quando Jesus Sabia Que eles iam fazer Algum mal Ou iam matar Fora do templo Ele escapuliu Saiu fora E aí Não No nome do Do Amor Em nome Da dignidade Da pessoa Até surgiu Isso Dignidade da pessoa Humana Surgiu Do direito romano Com base Até na bíblia Ok Mas aqui na questão Ali do movimento Libertatório Dos movimentos Alternativos Criado Rigor do Sul É não Todo mundo tem Rosa e Veste Todo mundo tem direito Aqui Não tem preconceito Mas não somos Dados Sistema religioso São do movimento Fora Da religião É Jesus que leva Para a salvação É Cristo que leva Para a salvação Mas não na maneira Que o homem pensa Tá Que ele tem o poder De onisciência Sabe tudo que passa No coração do homem Quando é feito De fato De verdade Ou quando é feito Simplesmente Para louvar O próprio homem A criatura Colocar o homem No centro De não Deus Sabe de tudo Por isso mesmo Que nós temos Que tomar cuidado Ser sábios Para não cair Nessas vansilosofias Nesses enganos Que aí estão Porque como que você Pode se comunicar Com as trevas O Paulo diz As luzes Não se comunicam Com as trevas Mas não Quer dizer Que nós não vamos Conversar com ninguém O Paulo também O Paulo também disse Que se fosse Necessário Que no mundo Houvesse só santos E que nós não Quiséssemos misturar Com ímpios Já que o mundo Há um maligno E não tem esses santos Nós temos que Então sair desse mundo Assim como Elias Queria sair do mundo Morrer Porque achava Que não tinha Sete mil homens De baal Homens que não serviam A baal E Deus mostrou Que tinha Então tem que Tomar cuidado Com isso Tomar cuidado Porque as vezes A pessoa Fica no seu pensamento A sua maneira De pensar E não consegue Entender o revelamento Da palavra de Deus Aí pergunta-se Esse movimento Está pregando Cristo De fato Ou está aí Fazendo um apanhamento De recortes De sentenças E outras sentenças De filósofos Mas filósofos Ele citou Nietzsche Eu li uma parte Do livro Antiquístico De Nietzsche De Nietzsche Ele critica Ferronhamente A igreja católica Mas a compaixão De Paulo A compaixão De Cristo Ele critica Está na Bíblia Ele pode criticar O sistema religioso Está na Bíblia Ah não Porque dali É profesia Porque até parece Que nós vamos ter amor Pro próximo Ao ponto De se entregar Para ele Se entregar A vida Para ele Jesus teve esse amor Deus teve esse amor E Deus Disso nós temos Por meio de Paulo Nós temos que ter A mesma mentalidade Que Cristo teve Ou procurar ter Está na Bíblia Não é a católica De união Católica O Nietzsche O Nietzsche fala Contra isso E o cara Está aberto A Nietzsche Não Nietzsche Ele não era contra Cristo Ele era contra A religião E por isso que ele dizia Que o anticristo Era a religião Claro que a religião Realmente Acaba sendo anticristo No entanto Para ser anticristo Primeiro nós vamos Só para encerrar Agora para encerrar mesmo Cristo A palavra Cristo Significa o que? O original do grego Ungido Ok Ungido O que significa Ungido? Pode ser separado Pode ser Distinto Especial Ok Ungido Separado Distinto Separado do que? Do mundo Do pecado Só servindo a Deus Para servir a Deus Ok Especial para servir a Deus Por isso que Deus fala Através de Paulo Que é um povo especial Zeloso de boas obras Ok O anticristo O que é o anticristo? Ant O prefixo ant O que quer dizer? Contrário Não Não a Cristo Não a separação Não a ungimento Não a especialidade Não a exclusividade Não Não Então não é não separado Não é não Distinto Não é não diferente Um sistema religioso Que prega A não separação Do mundo Do mundo Pecaminoso Que já não é ali A não separação Das trevas A não separação Das coisas ruins Dessa vida Ele é o anticristo O sistema religioso É o sistema anticristo A pessoa que assim Faça também É anticristo Esses movimentos Libertatórios Aí Alternativos Tem tudo Para ser anticristo Com a roupagem Do anticristo Com a roupagem Melhor dentro de Cristo Mas a essência É anticristo É O diabo Vem para a parte Deu dão Que é verdade Não é verdade Aplausos Para ele É verdade Jesus mesmo Quer o direito Quer o respeito De todo mundo Aceita todo mundo Sim Aceita todo mundo Mas para a salvação Não é assim A salvação Porque requer Arrependimento Jesus começou Sua missão Na terra Dizendo Arrependei-vos Arrependei-vos João Batista Arrependei-vos Arrependei-vos Vê se João Batista Concordou Então isso é religião Isso é religião Ou é a Bíblia Vê se João Batista Concordou com o pecado De De Vê se João Batista Concordou com o pecado De De Herodes Estava traindo a sua Traindo Com a mulher De Felipe Seu irmão Sua cunhada Então Vê se Paulo Não diz lá Vamos até ver Qual é o versículo Para encerrar Ó Jesus também disse isso Se teu irmão Pegar contra ti Repreende-o E se arrepender Perdoe-lhe Então não sei Para ver alguém Errado É para arrepreender Se a Bíblia Condena a prática Do homossexualismo Claro que tem que ter Modos para dizer isso Não vai para ofender A pessoa Mas olha Pela Bíblia Isso não é bem certo Mas se você não consegue Se libertar disso Ele vai lhe dar a graça Para se libertar Nesse sentido Aí tem gente Que fica Ah O que tem a ver Com o meu sexo O que tem a ver Com a minha vida sexual Eu faço que bem entender É não tem nada a ver Mas esse comportamento De acordo com a palavra De Deus Errado Não entrar Não herdarão Nos céus E os inferminados Os sodomitas Ah O que tem a ver Com as minhas nádegas Eu faço que eu bem entender Faz E eu não estou livre A vítima Mas de acordo com a palavra De Deus Lá naquele dia Você não vai entrar E eu limpo As minhas mãos Do sangue Da vossa alma Porque a verdade Estou lhe prego Que a verdade É Jesus Que está escrito na palavra Então Aí tem um Que estudava comigo Na faculdade Que dizia É Você era palhaçado De pastores Aí Que aí falando Contra o pecado Do homossexualismo Do esquerdo Agora tem a cura gay Falou da cura gay Agora Domingo Estava lá Na igreja Do Do pastor Que Falava da cura gay Claro que não é A mesma igreja A mesma série Mas é a mesma Denominação Não é a série Lá onde o pastor Foi Intitulado De pastor da cura gay O Marco Feliciano Ele é da igreja De bom retiro Ali em São Paulo Em São Paulo Lá em São Paulo Mas aqui em Santa Catarina Ele esteve aí Na mesma denominação Que era dentro Da Assembleia de Deus Que foi convidado Dia dos pais Política Porque a esposa dele É política Aí ele dizia Ah esse pastor Contra a cura gay Isso aí é tudo errado Agora cura gay Não Vai ter cura gay Mas não estava nada Contra a cura gay Ele estava falando É que os ativistas gays Ou do movimento LGBT Queriam colocar uma mordaça Na boca dos heterossexuais Dos pastores e padres Para não pegar contra Para não dizer a luz da palavra Que aquele comportamento Era errado E para até instruir as crianças Já desde pequeno A achar que aquilo ali É uma normalidade O beijo Entre homens e homens E mulheres e mulheres Entre mulher e mulher O homem e o homem A mulher e a mulher Entre sexo mesmo Entre sexo Não sexo oposto Entre os mesmos sexos Ambos e sexo Entrando Se o heterossexual Não pode Na criança Na sua eterna idade Não se fala de sexualidade Com 6, 7 anos Como é que eles queriam O que falassem E aí A questão foi essa Foi derrubado Esse projeto Leia ali Boa parte dele O projeto 1, 2, 2 Agora Teve agora O pastor Que diz que O mentor De estudo Que é o João Willis Ex-BBB Se ele ia converter Para o professor Que ele ia se converter E casar E agora está Uma falada Mas a realidade Claro que se ele se converter E fazer o que está À luz da palavra de Deus Ele vai ser salvo Se arrepender Se for pecado Quanto é tempo Porque todos nós São pecadores Não podemos discriminar No sentido De que Eu sou adulto Eu estou casado E adultério Eu vou discriminar Falar Metendo o pau No homossexual Também é pecador Contra a sua homossexualidade Não Eu posso aceitar Agora no entanto Eu posso deixar de pegar Tanto contra adultério Tanto como a homossexualidade Entende Então Aí só para encerrar Agora de fato Esse camarada Que te deu comigo Que falou isso Aí eu fiz uma pergunta Para ele Ele disse É Tu tens uma filha Tu quer que a tua filha Seja lésbica Aí parou Com o flé Não quero É E como é que Tu estás defendendo Então O movimento LGBT Deixa de ser hipócrita E Até na faculdade Também teve um professor Que Falou acerca disso Também Uma professora Que era amiga dele Que Ela era a favor Favorável Poxa Não Os homossexuais Têm que ter Sua direcidade E tal E tem que ter Porque Para quem De direito E de herança Tem que ter O estado é lá Que é religioso Agora para Deus Eu já não falei aqui Que tem que exceder A justiça Para Deus Tem que exceder A dos fariseus Tem que ser superior Para você ser salvo A sua justiça Tem que ser superior A dos homens Aqui da terra A das leis civis Então É nada Serviço Aí O professor Falou Falou com essa Amiga dele Renan Não sei Por favor Ela tinha dois filhos Uma descobriu Lá Desbilhotando Seu quarto Que Estava já No caminho Da homossexualidade E o outro Que ela nem imaginava Foram um dia Na casa desse professor Porque ele convidou Controla na rua Ele convidou Para entrar No seu apartamento Correr facas De escola Enfim Aí Ela estava com esse outro Filho dela Esse menor O mais novo Aí ele estava com um colega Aí ele disse Olha Nós vamos no quarto Porque Nós queremos dar uma descansada Um pouco O professor disse Ah tem problema Eu quero descansar Descansei Quando ele foi ver Sabe o que ele estava fazendo No quarto Coito Coito ilícito Sexual Lícito De acordo com a palavra de Deus Como um dos homens não Eu já disse É a justiça de Deus Jesus disse Tem que ser dentro dos homens Então é isso meus caros Cuidado aí com os movimentos Aí Esses movimentos Libertatórios Movimentos Aí Evangélicos Prometendo Isso E mais aquilo Achando que estão falando de Deus Esses movimentos Alternativos A gente já tem uma sociedade Alternativa Que pregava o Raul Seixas E o Paulo Freire Não é bem assim Porque Por conta De pregar a verdade A igreja no passado Sofreu Foi perseguida Depois que houve A institucionalização Da igreja Começou a Sintra Dessas heresias E caminhar Para um mundo mais Livre Mais livre Não de acordo Com a palavra de Deus Pela liberdade Que é a liberdade Que é de Deus E por ser liberto Por Cristo Mas livre Na liberdade Na liberdade Carnal E aí Se configurando A libertinagem Que é a promiscuidade Que é Tudo O que desagrada A Deus Tomar cuidado Que Deus abençoe Que Deus abençoe Grandemente A sua vida Extracolou o tempo Aí são duas horas Quase três horas Do programa Celebrai a vida Mas não vai ser assim Vai ser uma hora E meia Esse foi portanto O programa inaugural Celebrai a vida Que Deus Abençoe Grandemente A sua vida E que ajuda A entender Mais essas coisas Temos que perdoar Temos que respeitar Mas não concordar Com o erro Porque Deus Não concorda Com o erro Com o pecado E temos que ser Pessoas Sávias Brandas Não estou aqui Falando homossexualismo Dizendo que Tem que atacar Matar Não Isso aí não é de Deus Nem força em prevalência Do Espírito Santo Porque a homofobia Está aí E não No fato De pegar contra O comportamento Ao luz da palavra De Deus Que Deus Abençoe Paz e graça Parte de Deus Seja Multiplicada Em vossa vida Em nome de Jesus Cristo Quando você Em Deus Deposita a sua fé É É É Vem 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 Vem